Você está tentando identificar os motoristas que participavam desse racha, que acabou com dois ocupantes de uma moto feridos em estado grave. Isso aconteceu em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Esse crime aconteceu ontem à noite, na Alameda Rio Negro, em Alphaville, pouco antes das 10 horas da noite. Câmeras de segurança registraram o momento em que duas Mercedes, uma preta e outra prata, em alta velocidade, passando pela via, instantes antes da batida. O carro de luxo que estava mais atrás atingiu em cheio uma moto. Nela estava uma jovem que trabalhava como motorista de aplicativo e uma passageira. A mulher de 36 anos teve uma perna amputada instantaneamente e foi levada para o hospital em estado grave. O condutor da moto também se feriu e foi resgatado. O estado de saúde dele é considerado bom. Nenhum dos motoristas parou para prestar socorro depois da batida. O caso foi registrado como participação de corrida em via pública, lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. Essa é a terceira ocorrência grave no trânsito, nas últimas semanas, envolvendo imprudência de motoristas e carros de luxo.